E aí E aí E aí Meu Deus Acho que nunca viu uma chuva não E aí E aí E aí E aí Pula na chuva Chuva é chuva não vai embora Demora umas 3 horas Nossa Olha que benção já tá Já tá passando a chuva Vou mostrar pro pessoal Já choveu mais de 10 milímetros já de chuva Eu vou mostrar ali em cima agora como é que tá Chega Olha Hum Galera A chuva foi mais forte que a de ontem cara Que hoje é bem mais forte Ó Que hoje chegar escorreu aqui sem dó Olha que benção Meu Deus do céu Tá uma benção Ixi Maria tá relampagando e correjando tudo Cê tá doido Chega pra cá galera olha Oxe 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 Olha que benção cara Vixe Maria Primeiro de luxo A rua aqui de casa olha Tá uma benção Hum Muita água Hum Muita água Ué bicho que benção Opa Opa Proreitada Hum Pronto Luz Galera olha a entrada da água aqui da casa Olha Esse daqui que a gente fez Vixe Maria O menino colocaram Uma coisa aqui Aí depois ficou uma pedra alta olha Eita coisa boa Olha Aqui a entrada da água Vem bem pra minha casa aqui olha Oi que beleza E aqui tá o sítiozão de bananeira Bem ali a minha minação galera Aí é que ela vai começar a minar Fala Sérgio Quando eu voltei Gostei que teve uma bala Peguei bem aqui pertinho Chuva uma benção dessa Vou mostrar ali agora pra galera Ui Olha que benção cara Vixe não gosta de uma chuva tá ali Vixe Maria Chega até o relâmpio Vai chegando Vai chegando Ô benção benção papai Agora aí é benção né papai Ave Maria Pô choveu bem mais do que ontem Fica uma tira esse negócio né Mesmo vai levando tudo Se não tivesse esse calçamento aqui Foi obra do prefeito Júnior Ele disse aí eu que ia fazer esse calçamento Eu doei até uma parte do meu terreno lá Pra entrar pra cá o calçamento Ele passou na minha cara ainda Eu não disse que ia fazer Alan Fez aí ó Aí impede bastante água De passar lá na descida minha Ficou perfeito aqui Ficou show de bola É bom até descer com o carro Poxa olha que benção Agora a terra tá moiada Tá moiando Agora Eu vou descer lá na lojinha Mas tu tá lá só Sim Vixe Maria Tá tudo legal Ah beleza Aí eu descer lá Ela tá só eu vou lá Uhum Ô Olha galera Papai vai dar uma assistência lá embaixo Que amanhã tá lá na loja Aí vai dar uma olhada lá Marrão que beleza vixe Olha o tanto de água cara Descendo aqui Poxa Primeira de luxo Isso é uma benção pra nós que é nordestino Quarta-feira de cinza só abaixou a poeira Quinta-feira deu uma chuvinha boa E hoje sexta-feira deu uma chuvinha caprichada Primeira de luxo viu Show Agora vou mostrar lá de cima Galera Galera pra vocês verem a fartura que tá aqui ó Hoje a gente tirou uma carroçada de manga Isaías Dantas filmou pro canal dele Se você quiser assistir no canal Isaías Dantas você vai Eu tava aguando essa espinha Ela já ia escapar porque eu tava aguando Ó Tá vendo que aqui é flor E aqui já tem as pinhas Olha o tanto cara Eixe Maria O trurrão cortando Olha o tanto de pinha Olha que benção cara Olha o tanto Esses pés de pinha Nesses dez dias Tá tão florado Que você não tá entendendo não Essas pinhas vão engrossar Vão ficar maior Poxa vai ser uma benção Imagina ué Ué Pia Ô benção Rapaz Poxa Tá tendo a fartura de manga agora né Será que vai ter a fartura de pinha galera Mas tá aqui a gente pensa que vai dar né Só quem sabe é Deus Só quem sabe é Deus Mas ué Fartura aqui ó As flores ainda ó Olha o tanto de pinhazinha nova ué Tudo pinha nova Oxe Muita Muita pinha Oxe Deus queira que ela se enche e fique grandona Aí é que vai ser só o ouro Olha a fartura de manga que tá tendo ó A fartura de manga ó Olha o tanto de manga ó A fartura de manga que coisa incrível cara A carroçada tá cheia Já vim buscar já Olha que delícia Tchau 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 Obrigado.